Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. O Sescom Grande Florianópolis realizou a sétima semana fiscal com o objetivo de aproximar o fisco e o contribuinte. Entidades como Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Receita Estadual foram convidadas para debater os problemas e apresentar soluções para os empresários. Teremos também a participação das prefeituras da região, participação da Carta Econômica Federal, Ministério do Trabalho e do Emprego e Secretaria da Fazenda, Receita Federal e outros órgãos de relacionamento do contador, do contribuinte e das empresas de contabilidade. A Receita Federal foi representada pelo secretário adjunto João Paulo Mosella, que falou sobre a parceria entre as entidades e órgãos públicos e do quão importante é o trabalho do contador, que fornece a ligação entre administrações e contribuintes. Também foram destacadas algumas mudanças que ocorreram e que ainda estão em planejamento. Foi trazido aos contabilistas presentes ao evento as inovações dos procedimentos quanto aos processos, tramitando junto à Prefeitura Municipal de São José, visando novas empresas cadastradas ou alterações ou mesmo baixas de empresas já existentes. Foi trazido também a possibilidade que está sendo estabelecida de unificação com todos os órgãos que dizem respeito ao cadastro de empresas, juntando meio ambiente, vigilância sanitária, Prefeitura Municipal e viabilidade no município. Com relação ao planejamento e envio de dados à Receita Estadual, Luiz Carlos de Lima Feitosa pontuou algumas questões que estão previstas para 2018. Hoje nós falamos do novo planejamento da Secretaria da Fazenda, que envolve também as empresas do regime normal e também fizemos uma pequena introdução na Operação Concorrência Leal, que nós sabemos que está um pouco atrasada devido ao grande volume de dados que é processar três anos de documento fiscal e eletrônico, mas nós estamos quase concluindo. Para conversar sobre a prevenção de riscos à saúde, monitoramento e fiscalização dos produtos e serviços prestados, Marli Previati trouxe para os contadores algumas normas e regulamentações previstas na legislação sanitária. Eu acredito que é tempo de voltarmos à essência da vigilância sanitária, cuja premissa maior é minimizar o risco para a população. Ou seja, estrutural, operacional, atender a legislação sanitária. O Corpo de Bombeiros também esteve presente e falou sobre as normas implantadas nas corporações. Foi um prazer enorme participar da sétima semana fiscal em nome do Corpo de Bombeiros e poder interagir com os contadores aqui da região de Florianópolis, levando a eles informações a respeito das boas práticas que o Corpo de Bombeiros tem implantado na corporação a fim de facilitar a vida do contribuinte, levando segurança contra incêndio para as edificações catarinenses com o mínimo de incômodo à população. Este foi mais um evento realizado pelo Sescongrande Florianópolis, a fim de aproximar contadores e órgãos fiscalizadores em prol de menos burocracia e mais empreendedorismo. Legenda Adriana Zanotto